E mais uma vez as alunas de balé do NEC Pinguinho de Gente subiram no palco do Teatro Riachuelo para apresentar o espetáculo anual que já virou tradição na escola. O espetáculo Baile das Princesas encerrou as atividades anuais do balé do NEC Pinguinho. Nos bastidores o clima era de muita expectativa e ansiedade. Estou muito ansiosa. Vai ter uns passos que o nosso professor inventou, vai ser bem legal. Adoro dançar, passei a manhã inteira dançando ansiosa, estou muito nervosa também. Vai ser muito divertido. Já ensaii muito, estou muito nervosa. Pouquinho nervosa. Eu estou um pouco nervosa, mas também estou muito feliz por estar apresentando a Rapunzel aqui no Teatro Riachuelo. A gente vai fazer uma peça que o nome é Baile das Princesas e a gente vai dançar balé. Eu estou nervosa porque faz tempo que eu não faço balé, aí agora é a minha volta. Foi muito ensaio esses últimos meses e eu ainda faltei alguns ensaios, então eu tive que adiantar quando eu cheguei e a gente saiu muito mesmo e dá aquela ansiedade antes de entrar. Estamos ensaiando há meses. Este ano eu não estou em cena, mas eu tive uma lesão, uma lesão muscular que me possibilitou de estar presente. Mas estamos aqui no palco com essa energia gostosa que acontece sempre nos espetáculos aqui do Pinguinho. Houve a euforia inicial quando descobriram o personagem, durante os ensaios também, elas se dedicaram bastante. E hoje para o ensaio geral elas estavam mais eufóricas ainda e acham que estão lindas, já estão, todas as princesas. Então elas, tia, eu vou vir mais tarde e vou estar linda de princesa, o vestido é belo. Então assim, elas estão bem felizes. O vínculo entre escola e alunos continua mesmo após a conclusão dos estudos. Uma das atividades que o NEC Pinguinho de Gente se orgulha em manter. Relação de uma grande família. É uma família que tem uma afinidade incrível. São alunos, alunas. Realmente é muito gratificante. Tudo, tudo que acontece na escola. Marcas da trajetória estudantil também se tornam vínculos duradouros. E muitos dos ex-alunos voltam para a escola para desenvolver atividades e retribuir seus aprendizados. É o caso de Vitor Ferreira, ex-aluno da escola, que já participou de diversas apresentações e hoje se sente emocionado em ser o roteirista desse espetáculo encantador. Sem dúvidas, uma emoção enorme, né? Você construir uma coisa, você planejar uma coisa no roteiro e ver aquele roteiro materializado é uma sensação incrível, muito boa mesmo. Eu acho que tudo estava exatamente como a gente havia pensado. Tudo correspondeu às expectativas. Dentro do espetáculo, algumas das princesas também são ex-alunas. Orgulho e felicidade se misturam ao prazer de fazer parte dessa história. Eu acho que foi algo que eu não esperava, porque eu fui convidada para continuar. E foi algo que me deixou muito feliz, porque eu sempre gostei muito. Eu participo do espetáculo desde o nível 2, que era o nível que a pessoa pode participar do balé. E eu fui podendo crescer no balé. Poder ver que eu saí do colégio, mas eu pude continuar, foi algo que realmente me deixou muito feliz. Eu me sinto muito lisonjeada de estar mais um ano participando do espetáculo daqui, do Pinguinho. E quero agradecer a ter aparecida por ter me convidado por mais um ano, né? É assim, eu fico sem ter palavras para dizer. É assim, eu fico muito feliz. É assim, eu amo dançar. É o que eu sei fazer. É chegada a hora. Era uma vez. As mesmas princesas e uma nova história. Com o envolvimento de todas as habilidades corporais, autonomia e socialização, o baile das princesas proporcionou a todos os presentes uma viagem ao encantado mundo da fantasia. A cada ato, uma princesa era representada. Cinderelas. E com a tradicional valsa da Bela e a Fera, as Belas entram no palco com graça e sutileza. E chega a hora das Rapunzelos. Das Anas, que fazem parte do Baby Class da creche Escola Vovó Marlúcio. E direto do fundo do mar, as princesas que representam a Ariel. Em seguida, as Tianas. O sapateado das princesas e jasmines agitou a plateia. E toda a história de contos de fada não podia faltar à luta entre o bem e o mal. As bruxas também abrilhantaram o espetáculo. E também fizeram de tudo para atrapalhar o baile das princesas. Até sequestrar os príncipes, por inveja de não terem sido convidadas. Vossos príncipes aprisionados em nossas páginas. As fadas da Cinderela, representadas pelas alunas da creche Vovó Marlúcio, entram em cena, salvando o baile das princesas. E devolvem a elas os pertences levados pelas bruxas, em troca da liberdade dos príncipes. E o baile pode ser realizado. Vamos celebrar, vamos cortejar a felicidade. Com os temas de inclusão, bondade, respeito, o espetáculo deixa a mensagem de que o amor é o maior de todos os poderes. Única e verdadeira força capaz de vencer o mal. Ao final do espetáculo, muita confraternização, abraços, flores e pais e familiares emocionados em presenciarem a grandiosidade do evento e empenho dos alunos e profissionais envolvidos. O espetáculo foi maravilhoso. Você volta ao passado, né? Você lembra esse princesa quando você era criança e vendo sua filha então, aí você fica mais emocionado. É uma emoção muito grande, né? Para a gente que é da família assistir. As nossas filhas desempenhar esse papel de bailar, as bailarinas, como uma Cinderela, como uma princesa, que elas tanto sonham. É muito emoção. Belíssimo, como sempre, é surpreendente. Cada ano é uma magia especial. Foi muito lindo, muito emocionante. Muito amor envolvido, as princesas lindas, a Bela perfeita, a Bela ficou bela mesmo. E assim, eu só tenho muito a elogiar e a parabenizar tanto o Tia Micheline quanto o Pinguinho. Achei ótimo. Eu acho super importante e é emocionante para nós ver nossas filhas ali no palco. E, inclusive, esse espetáculo foi falando mais sobre a inclusão das pessoas, né? E, inclusive, tem uma cadeirante e que ela já participa desde o ano passado. É um privilégio ter minha filha aqui no palco participando desse espetáculo. Ela ensaiou bastante. Ela é super dedicada sempre que, até em casa mesmo, ensaiava como a gente menos esperava. Ela estava lá dando os passos iniciais. E, inclusive, tem uma cadeirante.